Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos que o pessoal pode acompanhar e também aqui os nossos canais parceiros. Pode o pessoal dar o like e compartilhar os vídeos. E tem o Instagram também, clima.terra. Tem aqui o Ronaldo Coutinho, o pessoal pode ajudar entrando no YouTube, tem o Valeu. Então aqui o RuPix, qualquer valor, a gente agradece bastante. Segue no nosso patrocinador, pode ser comprado o GPS com desconto, avisando que vira propaganda no canal do Tempo. É catarinense de atuação na América Latina Propaganda. Moçada que ainda não usa GPS agrícola, às vezes tem medo, tem receio do preço, fala, não, isso aí deve ser caro pra caramba. Tá aqui, ó. Segue no GPS, ó. Esse aqui é o único brasileiro, pesquise, pesquise o preço. Eu garanto que vocês vão atrás desse aqui, ó. O único que é brasileiro, tecnologia totalmente nacional, assistência técnica totalmente aqui no Brasil. Segue, né? Antes aqui, vamos à sessão dos abraços. Pedro Evaristo, pedi pra você um alô pra ele e pra todos os moradores de Londrina, Paraná. E obrigado também. Vamos ver aqui. Um alô pro primo Moabusson Raivo e eu e Sieski. Somos da grande Florianópolis, terra natal. David Maria. David Maria. Ronaldo, retorno. Envio um alô para todos de Ibiapina, Ceará. Aqui choveu 1.033 milímetros nesse ano, nessa temporada de chuva. Ainda está muito abaixo da média, mas está prevista mais chuva. Um alô pro irmão Estevam, meu sobrinho Jorge, tio Luiz Alves, a madrinha a senhora Osvaldo e minha esposa Guilmar e também para mim, no caso Geraldo Maria Viana. Somos de São Paulo, parabéns por trabalho. Obrigado. Boa noite. Muita chuva agora na cabeça do elefante. Coisa boa. Confirmando a previsão. Abraço pra Cisgrato Felipe Guerra, Rio Grande do Norte. Aqui. Então já deu, vamos ver se tem mais alguma coisa. Então vamos agora aqui também na imagem do radar. Temos aqui a frente fria de manhã, de madrugada ela estava aqui no Rio Grande do Sul. Agora ela já está aqui, já está aqui entre o Mato Grosso Sul, São Paulo e Paraná. E aqui tem áreas de chuva que antecedem a frente, trazendo também chuva e trovada. Aqui ó, pegando aqui Poços de Calda, Sul de Minas, Formiga, Luiz BH, Corvelo. Deixa eu ver, avança ali na parte norte de Minas. Algumas áreas aqui no sul da Bahia, no sudoeste da Bahia também. Também está tendo algumas pancadas. Não sei se o pessoal consegue perceber, mas tem aqui ó, os raios aqui ó, pegando essa região aqui ó. Pega o interior da parte oeste da Bahia, pega aqui ó, raios aqui ó, no canto do Buriti, Piauí. Próximo aqui também na divisa com a Bahia, Petrolina também alguma coisinha. Aqui ó, no leste do Nordeste também tem chuva. Aqui na região de São Luís, ó, tem pancadas de chuva em volta de São Luís. Bastante ó, bastante raios aqui entre a região do Ceará, Piauí, Maranhão, também bastante. Aqui também na área central do país, há bastante raios aqui ocorrendo. Significa que tem bastante atividade convectiva. Aqui mais ainda, aqui no Peru e Bolívia, mais ainda. Vamos ver na imagem do satélite. Olha só para o pessoal ver da velocidade com que veio essa frente. Olha onde é que ela estava meia-noite e dez. Olha onde ela estava cinco horas depois. Ao meio-dia. E agora, às três e quarenta, já pegando aqui ó. No radar de Cimepá, a gente vê aqui ó, nessa faixa aqui ó. Ela entrou no Paraná por volta de dez, meio-dia, nessa região aqui ó. Olha, atravessou o estado inteiro. Infelizmente, chuva muito fragmentada. Tem algumas pancadas fortes aqui ó. Na parte norte do litoral paranaense. Alguma coisa aqui na divisa do Paraná. No extremo oeste de São Paulo. Aqui em algumas áreas de São Paulo. Pouca coisa no Mato Grosso. Aqui tem um pouquinho de chuva ainda. Como a gente vê também nessa imagem aqui ó. Aqui no sul, não tem muita chuva. E também já caiu a temperatura. Com a passagem da frente fria. Nós tivemos aqui ó. Aqui no Rio Grande do Sul. Olha a diferença. 16, 20 aqui no sul. Entre 20 e 24 aqui no norte, noroeste, nordeste. Santa Catarina ainda tá quente aqui na parte norte do estado. Mas já passou a frente. Na capital também caiu. Bem fresquinho aqui no oeste, centro. Topo da serra, sul do estado. A máxima aqui em Santa Catarina. Foi aqui ó. Na região de Garuva. Com 39,3. Nas estações particulares foi também. Acho que a região ali de. Deixa eu ver aqui a máxima. Ó no país aqui. 40,4 em Corumbá. Tem aqui um em Leblon com 42. Mas acho que deve estar errado. Aqui em Santa Catarina. 39,1 também em Joinville. Então, Guaruva e Joinville passaram dos 39 graus. Então, vamos agora à previsão. Pra amanhã. Tá indicando o quê? No Amazonas, aquelas pancadas normais de chuva isoladas. Muitas áreas do estado passando sem. Acre também. Rondônia, principalmente aqui próximo. Aqui ao Peru e Bolívia. Aqui no Roraima, praticamente nada de chuva. Um pouquinho aqui na parte sul, próximo ao Amazonas. No Pará, pouca coisa na parte norte. Pancadas isoladas. Principalmente aqui, ó. Metade leste do estado. Foz do Amazonas. E a parte que divisa com o Tocantins e com o Maranhão. Amapá, alguma coisinha na Foz do Amazonas e na costa atlântica. Macapá, Marajó e Belém. Algumas pancadas isoladas. Quando a gente vem aqui pro centro-oeste, nós temos o quê? Primeiro aqui no Rondônia, né? No norte. Pancadas isoladas de chuva, principalmente próximo ao Peru e Bolívia. E aqui também na região do Mato Grosso, aqui, ó. Mais na parte sudeste e sul. Já começando a formar aquele canal de umidade que vai vir pra cá. No Mato Grosso do Sul, pancadas de chuva. Agora aqui, ó. Na metade norte do estado e já melhorando aqui por causa do ar frio entrando. Vê que o Paraguai fica na parte norte do Paraguai, assim como na Bolívia. Pancadas de chuva. Grande parte do Paraguai é tempo seco. Tempo seco na Argentina. Seco no Uruguai. No Rio Grande do Sul, praticamente tempo seco em todo o estado. Isso aqui, ó. Alguma coisinha, talvez, de madrugada ou final do dia à noite. Tá mais pra não ter nada. Santa Catarina também. Tá indicando mais pra tempo seco. Pode ter alguma garoa ou algum chuvisco aqui, ou na madrugada ou final do dia à noite. Aqui no Planalto Norte, também nessa parte, vai ficar entre nublada, aberturas de sol. Alguma chance de chuva isolada. Se tiver, um pouquinho mais aqui na Serra do Mar. Grande parte do estado tem tempo bom nessa sexta. Alternando entre nublado, períodos de sol e pouco ou nenhuma chuva. Bem isolada, se tiver. No Paraná, torcer pra que isso aqui esteja correto. Tem alguma chuva aqui no litoral ainda, na divisa de São Paulo, aqui no Norte, Nordeste e Leste do estado. Grande parte do Paraná passa sem. Provavelmente mais à tarde e noite. Vamos torcer pra que venha, porque essa frente passou muito fraca pelo Paraná. Muitas áreas quase que nem choveu. Se ainda tiver alguma chuvinha aqui, ajuda bastante. São Paulo, pancadas de chuva aqui na parte Norte e Oeste. Mais à tarde e noite, de manhã, pequena chance. Aqui também, alguma coisinha fraca. E aqui no litoral, a frente fria vai estar passando pra cá. E vem com chuva pegando aqui. Entre a Baixada Santista até o Rio de Janeiro, nessa área aqui pode ter chuva forte, que venha trazer algum transtorno na Serra do Mar, na área litorana, em relação a deslizamento, alagamentos. Enfim, bastante atenção. Ao longo da sexta-feira tem chuva. Aqui também, na Grande Rio, na Baixada Fluminense. Então, assim, aqui mais ou menos na altura de Cabo Frio, do centro do Rio, em direção a Oeste, em direção a São Paulo. Nessa área aqui, incluindo a Serra, a Capital e a Grande Rio, a Baixada Fluminense e a Angra dos Reis, pode ter chuva forte no decorrer dessa sexta. Num canto pode chover uma razoável, no outro uma chuva torrencial, no outro nem tanto. Então tem que ficar bastante atento. Toda essa área aqui, central do Rio, do centro de Cabo Frio, em direção à Angra dos Reis, pegando a Capital. Pode ter chuva forte, com transtornos em relação às serras, encostas e áreas sujeitas a largamento. Tem até um vídeo específico do Rio de Janeiro. No Triângulo Mineiro, pancadas de chuva, principalmente à tarde, pequena, alguma chance de manhã. Centro-Sul de Minas também. Na área aqui de divisa com o Rio de Janeiro, pode ter chuva forte. Nessa parte, pega aqui BH também. O Norte do Rio também, não dá para descartar, alguma pancada mais forte. Aqui na parte Sul do Espírito Santo, pouca chuva, incluindo Vitória. Norte, Nordeste, Leste, Minas, pouco, nenhuma chuva. Vindo aqui, na parte oeste da Bahia, pancadas isoladas de chuva. Grande parte da Bahia, pouco, nenhuma chuva. Alguma chuva perdida na região de Irecê. Aqui na divisa também com o Piauí. Na Sealba, pouco, nenhuma chuva. Pancadas bem isoladas. Pernambuco também. Paraíba, mesma situação. Sol, nuvens e pancadas de chuva. O Elefantinho. Aqui também o Ceará, um pouquinho mais aqui na parte norte, pegando Fortaleza. A região da Serra de Ipú. Então, essa região aqui, na maior parte, é chuva fraca. Pode ter alguma chuva forte dentro dessa área aqui? Pode. No Piauí, pancadas isoladas de chuva, principalmente aqui no centro-norte, pegando Teresina. E Maranhão também, pancadas isoladas de chuva, principalmente à tarde e noite. Com mais intensidade aqui próxima à divisa com o Pará. E também aqui próximo ao Tocantins. No Tocantins, pancadas de chuva em boa parte do estado, principalmente na parte norte e centro-sul, alguma coisa isolada. E no Goiás também, pancadas melhores aqui no centro-sul de Goiás. Goiânia e Distrito Federal também. Quando chega aqui no sábado, dia 23, novamente, pancadas isoladas aqui no Amazonas. Melhora um pouco, melhora um pouco no Acre. Bem mais isolada no Rondônia. Começa a melhorar mais a chuva aqui no Mato Grosso. Vê que toda a metade do sul do estado tem chuva. Começa a formar o canal de umidade em pleno despedida das águas de março. O Mato Grosso do Sul fica mais aqui, no extremo leste, nordeste, norte e noroeste do estado. Vê que uma grande parte do Mato Grosso do Sul passa sem chuva. Assim como boa parte do Paraguai, tempo seco aqui na Argentina, Uruguai. Dá pra dizer que é tempo seco no Rio Grande do Sul, no sábado. Dificilmente chove. Aqui alguma coisinha de circulação marítima. Aqui também, no leste de Santa Catarina, vai ser aquela briga de nublado. Aberturas de sol, alguma ocorrência de garoa, chuvisca e bons períodos sem. Assim como aqui na região do Jaraguá, Curupá também tem a Serra do Mar. Pode ter alguma garoa, algum chuvisqueiro e períodos de melhora. Mais nuvens do que chuva aqui no Planalto Norte, na região da Serra do Espigão, Santa Cecília. E grande parte do estado, tempo bom no sábado. Hora sol, hora nebulosidade. Paraná também. Se tiver chuva, mas aqui no litoral, alguma coisa fraca vai e volta. Grande parte do Paraná, tempo seco. São Paulo já começa a melhorar em grande parte do estado. Ainda pode ter chuva na Baixada Santista, aqui, dos Santos, em direção à divisa Correio. Ainda pode ter alguma chuva um pouco mais significativa. E grande parte do estado passa sem. O norte do estado também, algumas pancadas de chuva, principalmente à tarde e noite. No Rio de Janeiro, muita chuva no decorrer do sábado. Você vê toda essa área aqui, desde a divisa com São Paulo até depois de Cabo Frio. Também chuva aqui na parte norte, não dá para descartar alguma chuva forte. E principalmente aqui, entre a Serra, Baixada da Fluminense, a Grande Rio e o litoral central do Rio de Janeiro. O sul de Minas também. Na região de Juiz de Fora, alguma chuva mais forte. Aumenta a chuva no sul do Espírito Santo e alguma coisinha em Vitória. Na parte norte, Espírito Santo, tempo seco. Minas, chuva na região do Cerrado Mineiro. Área central de Minas, pegando BH. Norte e noroeste de Minas. O norte e nordeste, pouco ou nenhuma chuva. Goiás também, pancada isolada de chuva. Pega Goiânia e Brasília, e principalmente aqui o sul do estado. Chuva na parte oeste da Bahia, pancada isolada. Grande parte da Bahia, pouco ou nenhuma chuva, pegando também a Chapada. Alguma coisinha na divisa com Piauí, aqui no extremo norte da Bahia. Alguma coisa na divisa com Pernambuco. Pouca chuva aqui na Sealba, pegando a região de Salvador, Aracaju e Maceió. Pernambuco, pancadas bem isoladas de chuva, tanto no sertão quanto no litoral. Mesma coisa na Paraíba. Um pouco mais no Elefantinho, principalmente a costa norte. Aumenta a chuva no Ceará, principalmente a área centro-sul do estado. O Piauí, pancada isolada de chuva. E o Maranhão também diminui, mas continua pancada isolada de chuva. Como é que fica o total de chuva? Nos próximos 15 dias, nós temos aqui até o dia 4, um canal de umidade aqui. Pegando Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Minas e principalmente o Rio de Janeiro. Então toda essa região aqui, uma chuva boa. Aqui no norte também. Aqui na região do Maranhão, Piauí, Ceará e Elefantinho. Melhor aqui na Bahia. Essa melhora aqui na Bahia, provavelmente vai ser ali do dia 28, 29 para frente. Antes disso até pode ter, mas nada significativo. O litoral também melhora. O litoral aqui também, João Pessoa, Recife, Natal, João Pessoa, Recife, alguma coisinha em Maceió e Aracaju. Principalmente aqui no Ceará, norte do Piauí e boa parte do Maranhão. Fortaleza pode ter chuva forte nesse período. Aqui em Goiás também, muita chuva, principalmente aqui no sul e oeste, sudoeste, sul e sudeste de Goiás. Mato Grosso também, talvez o que não tenha chovido durante a estação chuvosa, acabe dando agora em 15 dias. Muita chuva, norte e leste do Mato Grosso também. No sul já não chove tanto. Aqui em Santa Catarina e Paraná, um pouquinho mais no Rio Grande do Sul. Boa parte dessa chuva vem agora e depois lá pelo dia 29, 30, mais um pouco. Assim como na Argentina, Uruguai e Paraguai. Na anomalia nós temos o quê? Uma anomalia bem positiva aqui, centrada desde o Rio, Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso e Rondônia. E aqui o sul e sudoeste do Amazonas e o Acre. E também boa parte do nordeste, a chuva acima da média. Aqui não é tão representante porque a média já é baixa. Aqui já é mais significativa essa anomalia positiva. Aqui, apesar de ficar abaixo da média no Maranhão, não é, ainda tem chuva mais frequente. Assim como o norte do Piauí. E nessa área mais ao norte do Brasil, abaixo da média e melhora um pouco em Roraima. Quando chega as anomalias de 10 em 10 dias, até o dia 30, nós temos uma anomalia bem positiva aqui, centrada entre o Rio, Minas, Norte, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Mato Grosso e Rondônia. Indo até o oeste do Amazonas. Toda essa região. E aqui no nordeste, tem áreas abaixo do normal na Bahia, no Maranhão e no Piauí. Mas uma boa parte está acima. Quando chega do dia 26 ao dia 4, tu vê que melhora aqui, não é tão alta a anomalia, mas é. E melhora bastante aqui no nordeste e sudeste e partes do centro-oeste e norte. Só o Maranhão é que fica mais abaixo do normal. Melhora na Bahia, Piauí, toda essa região aqui do leste e do nordeste. Só o norte do Maranhão que é menos, mas mesmo assim tem chuva. E aqui no sul, fica abaixo da média nesse período. Dá uma secada na Argentina também, porque vai entrar massas de ar mais frio e seca. Agora está entrando uma, vai cair a temperatura, que a gente já vai ver logo, logo. Na temperatura a gente tem aqui, tu vê que já cai a temperatura amanhã aqui no sul. Rio Grande do Sul, Uruguai, tem temperaturas bem agradáveis. Boa parte do Rio Grande do Sul de 20 a 25 graus, mais quente aqui no norte e noroeste. Oeste Santa Catarina de 25 a 28, grande parte do estado de 20 a 25 graus, bem fresquinho. Fresquinho no centro-sul e leste do Paraná. Curitiba pode não passar de 20. Norte e oeste, até passa dos 30, mas não chega a fazer aquele calorão. Diminui bastante o calor no Mato Grosso do Sul, Paraguai, norte da Argentina. São Paulo também diminui o calor, fica mais fresquinho no litoral e na região da Grande São Paulo, ainda divisa com o rio. Diminui o calor no centro-sul e oeste de Minas, Goiás. Diminui o calor no Mato Grosso. No norte do rio ainda faz um pouquinho, na capital fica abaixo de 30. Calor no Espírito Santo e o calor mais forte aqui, no norte da Bahia, nordeste da Bahia, Sergipe, Alagoas e parte de Pernambuco. Tu vê que grande parte do Brasil fica em torno de 30, 33 graus, 29, 33. Calor no Amazonas e muito quente aqui em Roraima. Aqui pode chegar a 40. Quando chega aqui no sábado, fica fresquinho aqui no sul, nessas áreas aqui mais coloridas. Não passa de 20 a 24 graus. Tu vê fresquinho em São Paulo, refresca no rio, sul de Minas, perto do Triângulo Mineiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Só o norte, o oeste do Paraná é um pouco mais quente. Paraguai também, que é muito quente, fica menos. Aqui, mais quente aqui na Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E aqui no Amazonas e principalmente em Roraima. Tu vê que nessa região aqui onde tem mais chuva, não que tá frio, diminuiu a temperatura. No dia 24, domingo também, ó. Fresquinho no Triângulo Mineiro, sul de Minas, BH, Rio, Litoral Paulista. Diminui em São Paulo a temperatura, no Paraná mantém fresquinho, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muitas áreas aqui ficam entre 22 a 27 graus. Mais quente no norte, oeste do Paraná, oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De calor aqui, mas não tão acentuado e também aqui na Bahia. Grande parte do país dá uma diminuída na temperatura, por quê? Porque aumenta a chuva. Isso aumenta aqui também no dia 25 segundos. Olha aqui, ó. Onde tem mais chuva, fica menos quente. Onde tem menos chuva, mais quente. E aqui no Paraguai e na Argentina. No sul, agradável também. Quando ele pega as anomalias, nós temos o quê? De 21 a 27, abaixo do normal em grande parte do país por causa da chuva. E aqui no sul, é chuva e entrada de ar frio, pegando um pouco São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas. Aqui mais quente. Quando chega aqui de 28 a 4, aqui também, ó. Tem chuva, então diminui a temperatura. Aqui diminui a chuva, aumenta. Aqui, ó. Diminui um pouquinho a chuva, aumenta um pouco a temperatura. E outra massa de ar frio entrando na Argentina, provavelmente vindo pra cá. Agora começa aquele alto e baixo. Pra amanhã, sexta-feira, nós temos frio aqui na Argentina, Buenos Aires. Tem locais aqui com 4, 7 graus. Uruguai abaixo de 10 em vários pontos. Rio Grande do Sul também, entre 10 e 15 em grande parte do estado. Pontuais abaixo de 10 aqui na região da campanha. Pode ficar um pouco abaixo de 10 aqui na Serra Catarinense. Grande parte do estado de 14 a 19 graus. Paraná parecido. São Paulo refresca, Rio refresca um pouco, sul de Minas. Quando chega no sábado, continua bem fresquinho na Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul. Santa Catarina pode ficar de 2 a 5, com alguma geadinha fraca no sábado. Também frio nos campos de Palma, sul do Paraná, divisa com São Paulo. Reduz também a temperatura aqui em sul de Minas. Parte de São Paulo e um pouquinho aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Não é frio de inverno, mas é frio pra época do ano. Então vamos ter uma queda de temperatura. O pessoal tem uma ideia. Antes da frente fria passar, eu estava tendo a minha mínima mais baixa em 25 anos, 20,3. Agora eu estou com 20 graus, chegou a 14,15 e a noite aqui pode chegar a 12,9 graus. Em relação ao Rio, vamos torcer pra que amanhã os modelos mudem e reduzam a chuva ou dê uma mudada no quadro. Amanhã vai ser uma martelada final. No momento, o quadro é bem preocupante pro Rio de Janeiro nessas áreas de risco. Então, pessoal, fique bem atento. Amanhã o primeiro vídeo deve sair no Instagram, clima.terra. Qualquer atualização, seja pra melhor ou não, a gente vai dizer no Instagram. E mais à tarde, o último vídeo sobre o Rio de Janeiro pra ver se realmente manteve essa chuvarada ou houve alguma modificação. Vamos torcer pra que reduza essa chuva, pra que traga menos problema possível. Acompanhe o nosso canal. Aqui tem os diversos vídeos. Compartilhe os nossos canais parceiros. Além do Instagram, clima.terra. Até lá.